Música A informação que a gente tem é que o vice-presidente está no palácio, agora, então a gente vai fazer uma vez em frente. Nós não vamos ter caminhada, então o ônibus vai parar, nós temos que descer muito rápido, já vai estar no ar, certo? Já tem que ir preparados, tá? O tempo vai ganhar, uma passagem já sai desse lugar, não é de carro, nem de um feliz avião, é algemado, o tempo não é daquele ladrão. O tempo vai ganhar, uma passagem já sai desse lugar, não é de carro, nem de um feliz avião, é algemado, é algemado, é algemado, é algemado. A gente está aqui, a gente não vai descansar, a gente não vai dar um minuto de paz para ele. Estamos aqui para escrachar o Michel Temer e dizer que a nossa geração, a classe trabalhadora, não forjou covardes. E nós estamos aqui para impedir toda e qualquer forma de retrocesso da classe trabalhadora. Nós estamos aqui para impedir toda e qualquer forma de retrocesso da classe trabalhadora. Nós estamos aqui para impedir toda e qualquer forma de retrocesso da classe trabalhadora. Assim, vamos lá. Vamos lá.